Meu irmão Mike tá aqui atrás da câmera aqui balançando. Fudido, deu volante fudido. Fudido, deu volante. Fudido, deu volante. Fudido, deu volante. Acho que a gente começou bem até os 5, 10 primeiros minutos, depois eles nos empurraram para trás um pouco, começaram a tocar a bola, cruzar, acertaram a trave duas vezes. Mas a gente conseguiu entrar bem, entrar com a cabeça fria ali, em vários momentos que estavam ali difíceis, a gente concentrar, a gente poder também ameaçar eles e foi isso que a gente fez. Foi isso, foi na garra, foi no suor, mas graças a Deus o mais importante foi os três pontos aqui fora de casa. Acho que a gente fez um grande jogo, sabemos da força deles aqui em casa e o nosso time bastante desfocado também, mas a galera que jogou deu conta do recado, todo mundo está preparado para agradecer e agarrar as oportunidades. E aí 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 Juntos o tempo todo, vamos! 11 finais, galera! 11 finais! 11 finais! Todos juntos, todos juntos! Começa bem! Começa bem o jogo! Brigando junto, brigando junto atrás, no meio, na frente... Falando... Como tem todo mundo, o Mike, o mundo da vida... Quem não tá jogado, quem não vai disputar um jogo bom, tá ali, tá na nossa porta. Pra quem vai anunciar também, são vocês que fazem o jogo acontecer. Quem entra depois vai fazer a gente ganhar com o jogo. Então, eu não tenho oportunidade pra lá, é um jogo grande pra paciente. Porra, eu vi a hora de chegar essa oportunidade pra mim, e vejo o moro de todo mundo aqui que também não viu a Tchela Black pra vocês. Eu falo, rapaziada, se nós vestimos essa cabeça aqui, nós temos muita coisa pra dar. Então, bota tudo pra fora. Sem responsabilidade de... Ah, eu tenho... Não, faça o seu melhor. A sua responsabilidade é só fazer o seu melhor, nada mais que isso. Faz o melhor que no final não consegue a vitória. Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Sai, vigilante! Vai, bora, bora! Realiza o seu melhor, visualiza o seu melhor, a sua melhor versão. Vamos! Vamos, 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 vamos! Fala muito, fala muito. Fala muito, fala muito. Feliz pelo privilégio. Eu sei o quão difícil é você alcançar uma marca num clube tão grande como o Palmeiras. Ainda mais vivendo esse momento que a gente vive aí de conquistar títulos, chegando sempre longe nas competições Então, muito feliz em fazer parte desse momento no clube Eu fico feliz, né? Acho que se fosse eu ou outro garoto da base, a gente leva essa oportunidade como uma oportunidade de ouro E graças a Deus pude retribuir, pude ajudar um pouquinho lá dentro E vai ficar marcado na minha história, que contra o Atlético Mineiro, casa cheia, é sempre importante Ainda mais sabendo da minha caminhada, sabendo que eu já passei aqui dentro, que eu sinto orgulho pelo que eu tenho feito E vou continuar a fazer com os pés no chão E um jogo como hoje, um jogo tão difícil de completar 200 jogos e ir jogando de volante É uma posição que eu jogava bastante na base e realizei o sonho do meu pai Que o sonho dele sempre foi me ver jogar de volante Esse jogo foi pra ele aí, espero que ele tenha gostado E tô bastante feliz com o momento que a gente vem vivendo, com o grupo Apesar de estar jogando pouco, eu tenho me dedicado bastante pra, quando tiver as oportunidades, agarrar da melhor maneira possível E aí Se inscreva no canal. 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 Valorizar cada partida, pensar em cada jogo. Eu acho que esse grupo é muito focado. Tem esse espírito. A continuidade no trabalho. Todo mundo está com os pés no chão. Com humildade. E sempre trabalhando. Dando o nosso melhor. E encarando todo jogo como uma final. E isso está sendo fundamental. Estude na FAN com bolsas de até 100%. Matricule-se na FAN agora mesmo. Vem pra FAN. Vem pra família Palmeiras. Seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingressa com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pro avante. Todos somos avante.